Olá, bom dia! Hoje a gente vai falar das fases da ereção, as variações da ereção nas diferentes fases da vida. Quando se é jovem, as ereções são garantidas, né? O ângulo que o órgão alcança é o nível máximo, que tratamos pelo ângulo 20+. Isso acontece por volta dos 17, 18, 19 anos, onde o ritmo começa a aumentar para começar a sua vida ali ativa, intensa. Nesse início a musculatura está forte, as inervações estão fortes, resistentes, são musculaturas jovens. E por isso, todas as ereções praticamente são positivas, são bem-sucedidas e bem estabilizadas. Agora, quando a idade vai aumentando um pouco, essa frequência e essa estabilidade vai cair um pouquinho. Agora, vamos falar aí, entrando nos 40, uma média aí, 40, 45, né? Essas ereções começam a declinar um pouco. Nessa idade, as ereções já não estão mais no 20+, que é uma sua capacidade máxima. Ela já cai um pouco o ângulo. E fica no que chamamos ângulo L, que é o ângulo onde o órgão se direciona para frente. Ou ereção média. A maioria desse declínio nessa idade acontece por hipertensão, colesterol, diabetes, sedentarismo, fumar também contribui bastante para esse declínio nessa idade. A pele vai perdendo a elasticidade, vai ficando mais flácida. A musculatura também já não está tão resistente. Ela já passou anos sendo resistente. Agora, ela já está um pouquinho mais comprometida. Então, toda a estrutura ali, a musculatura, as inervações estão ficando mais afrouxadas. Fica num ângulo reto, porém sem firmeza. Dá para ter relações tranquilamente, porém não com a mesma estabilidade. Mas as relações são consideráveis e satisfatórias ainda nessa fase. Agora, vamos entrar na fase dos 50, 55 a 60 anos. É um outro estágio das ereções que modifica bastante. Quando o homem atinge essa idade, ultrapassa essa idade, o ângulo L cai mais um pouco. Nesse caso, toda a musculatura, a estrutura aí da região já está bem mais flácida. Perdeu bastante a força com o tempo. Isso não acontece só na região ali não. Acontece com toda a musculatura do corpo do homem. Nessa idade, o corpo vai se tornando mais fraco, a sua musculatura. A pele se enfraquece, perde a elasticidade. E isso é um todo, é o geral do corpo. Incluindo a parte ali, a região do homem, incluindo o órgão. Nesse caso, ele desce aí para um ângulo menor, 25 menos. Ele fica abaixo da linha reta. Tem como ter relações normalmente, porém, não com a intensidade nem a estabilidade de antigamente. É perceptível. Ao apertar com o dedo, você nota que o dedo afunda. Isso quer dizer que perdeu já bastante da sua estabilidade. Então, já está encaixando no perfil de envelhecimento. Independente da fase que você está, da fase do estágio que está a sua estabilidade, todas elas fazem parte do processo fisiológico do corpo. E vai acontecer com todos. Então, vai iniciar com a musculatura jovem e vai finalizar com uma musculatura envelhecida. Dentro desse processo, do estágio 1 até o último estágio, vai passar por mudanças. E essas mudanças são naturais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Alguma informação foi relevante para você? Foi útil? Curte o vídeo. Isso ajuda bastante o vídeo a chegar para mais pessoas e mais pessoas saberem dessa informação. Fico agradecida pela sua audiência. Muito obrigada por estar aí. Te encontro logo mais em um outro vídeo pelo canal. Até a próxima.